Ele com o boneco já tá habituado a jogar Bom, que que o pessoal quer aí? O pessoal quer que... Que que eles preferem? Que eu mutei meu microfone e jogue? Ou que eu narre jogando? Nem que você faça os comentários de level 100 divisas Que não vai ficar aqui comigo, me deixar sozinho não Puta merda, e vocês já querem demais de mim, pô? Eu confio em meu cheiro, vamo lá Vou começar a cobrar salário nesse tal de combat club aí, véi Ah, é o primeiro dia dele no jogo, cara Ô louco, sério? Cara Sério, põe Ah, é o primeiro dia dele no jogo, cara Nossa... Bem, já vou colocar em africar aqui É, o pessoal quer que eu narre jogando, então... Tenta aí Nem que você fique mudo de vez em quando Mas dá uns comentários, nem que seja no final da partida assim, sei lá Pode crer, pode crer Beleza? Ah, então faz a saída de teste e a próxima já valendo, beleza, Cafanha? Demorou Beleza Ah, entendi, Ricardo Então, pô, pro seu primeiro dia tu me jogou muito bem, cara Cara Eu acho que no meu primeiro dia eu nem conseguia fazer os combos direito Nossa, e eu quando vim pro Mortal não sabia o que que era overhead, o que que era low, o que que era frame O nerd tá ligado com essa daqui não tá valendo, né? Acho que tá É, ficar, ficar... É... Andando pra trás, pra frente, pulando, pra ele se ligar que não tá valendo Ah, acho que ele sabe Ou não, né? Ou não Ou não, né? Solta o controle que ele vai reparar que não tá valendo nada Vamos lá, hein, gafanhoto, torcendo pra você, hein? Vai pegar quem? Ô, cara, obrigado, obrigado Tu vai jogar com quem, com o final aqui? Mano, você não... E aquela vez lá que você tava jogando, a primeira vez que eu narrei, tipo Eu esqueci que eu tava narrando, cara Pra mim eu tava em par com o Kizori, tá ligado? Valeu O que que ele vai te falar que eu tô torcendo pro Taz, viu? Ah Tá ligado com o Jack, né? Pai de crema Vamos lá, hein, boa sorte, hein, gafanhoto Ô, valeu, cara Vai de Shinnok mesmo? Vai de Shinnok que o Shinnok tá bom, velho Eu acho que eu vou, cara Bem, durante a narração eu vou tentar não fazer coach pra você, hein? Porque às vezes é... Às vezes sai sem querer, sabe? É, é fogo, né? É fogo, cara Vou tentar ser o mais impartial possível aqui Tipo, eu gosto de ser o mais impartial possível aqui Tipo, eu gosto de ser o mais impartial possível aqui Vou tentar ser o mais impartial, só que não, né? Vamos lá É E como eu previ, ele pegou... Esse Shaolin maldito aí, que é o Kung Lao Eu gosto do Kung Lao, cara Eu acho ele um boneco até que bonito Nossa, eu acho que o Tempeste tá... Das três variações eu acho que é piorzinho agora, hein? Ah, eu não acho não, cara Tá todo mundo falando que é bom solta mais forte, mas eu não acho não, cara Começou, vamo lá O Nerd já começa na alta em cima E já pegou no D4 ali Tentou o overhead Tentou o overhead em Noia Olha que bom teleportezinho longe ali Olha que conversãozinha bonitinha Conversa em Zap Unidunitê Cadê um lowzinho? Um lowzinho Ó, boa conversão do Nerd Do Pro ali no finalzinho Pega C4 for the win Contriu converter mais um... Um Dive Nossa... Kung Lao é o seu Dive, né? Hum, eu sabia que havia esse grubzinho Qual jogador de Kung Lao que não dá Dive? Hum, acho que não existe, né? Não existe, cara Tem cara que tem até Dive no nome, né? Vamos falar de um tal de Diego Dive aí Haha, o Diego Dive, meu vizinho ainda é mito Mito, né, velho Aí, peça o jogo aí, caramba, vai Pode crer, pode crer Presta atenção aí, vai 1x0, Nerd Rio convertido no Red Spark Hum... Dropez Não acendeu quando o Overhead Enspeitou a pressão do Teleporting E... Deu Water Heard Olha, o Gatinha achando que ele ia vir fazer o Grab Hum... Em fogo, punei Acho que mata, hein Deixa no talinho Aí, um chip vai Conseguiu, um a um Tá equilibrado, hein Tá equilibrado, hein, vamos ver O bom que o Rishinok Ele rouba Esse spin do round, né O spin, né Converter novamente o trench, né Sim, dá pra fazer muita coisa, cara Lembrando que essa Magia do Shinnok agora é menos 6 Tá ótimo pra completar os strings agora Sim Bom grab 16% básico Chacobados Vitor não converteu Saiu do grab, o belo tech ali Boa convertida do nerd Vai doer, vai levar pro canto Só vai ser a pressão Boa Ah, dropei Que triste 1x0 Mas fez uma boa partida, né Se todo jovem gafanhoto É até que tá jogando benzinho 1x0 feminina Oh, a próxima jogatina vai ter cobrança Pra chegar no tapa Vamos lá Aquele transe dele Aquele transe dele quebrou, velho Boa um teleporte, mas não converteu O nerd se escondeu com um alto Jot, mas Tô um bom overhead O buff Mas o buff não converteu também Mas não converteu com um alto Vamos ver a interação Muito bem Solito de chéreo maroto Ó, mix up Vai no overhead Low Enfendeu o overhead Mas não puniu Vai doer agora, hein O buff ainda Nossa, belo breaker, cara E agora Um reflita no outro Tomou o overhead E vai Não precisava pegar só essa bomb Ganhou o round mesmo assim Só pra garantir Só pra dar aquela garantidinha Mítica Round 2 O Tardo, me diz uma coisa Você que é Oji no Shinnok O amuleto dele sempre foi alto? Então, não lembro Porque eu nunca usava esse amuleto Ele era muito negativo, né? Eu só fui reparar ele agora, né? Ah, agora que ele tá bom, né? Vixe, eu vou tomar flores Ô, louco Ah não, eu vou usar a barra Galerinha, não faça isso que o Vitor fez, viu? Usar duas barras só para não tomar flores Coisa feia, gafanhoto Não, eu usei a segunda ali de idiota Mesmo Levou pro canto, mas já saiu do canto O Nero e voltou pro canto novamente Ah, eu vou meter o grab dele novamente Shinnok sem barra Vamos ver o que ele vai fazer Olha esse combo, velho Ah, deu breaker Mas ele deu breaker Ah, eu agachei achando que ele ia dar grama Converteu e só vem em trench Qual vai ser a... Ih, passou um tapa na cajinha Vai converter em trench Converteu mais uma vez Vai vir um grab, hein? Vai vir um grab e vai fechar um round Uma tona E 2-0 Gafanhoto Jovem gafanhoto Olha, eu acho que o nerd se pá, ele muda, hein? Será? De personagem Qual o outro char dele que ele usa? Ah, ele usa bastante, cara Ele usa bastante Ele pode pegar o que ele quiser, hein? Shinnok Lembrando que se o gafanhoto perder Com o Shinnok ele tem um... Aquele predador chato dele E aquele... Sector dele, hein? Não, nem eu uso mais predador, cara Se eu uso... Quando o caldo aperto tu usa ele, para Não uso, não, não uso, não uso, não uso Eu tentei usar ele de novo Put... Só desastre Esse é o mod de... Só que eu só apertar aqui, ó Eu acho que o jogo de gafanhoto vai pegar o Sector, hein? O mod de personagem que cancel é esse, né? Tem que estar frequentemente treinando, né? Tem que fazer a prática com ele, né? É... Pô Vamos lá, o Nerd... Se ele tomou um overhead Ih, lá vem o trem, sim Mais um mixtape, achei Low Nossa, ele sumiu Gostou Sai com o teleporte, mais o UFO grab E... Ganha o primeiro round Então, cara Eu tenho que ficar mais esperto Com... Com o teleporte do Kung Lao Porque logo quando ele dá o teleporte Eu tenho mania de abaixar sem defender, sabe? Sim Aí, muitas vezes eu tomo o overhead, o chute Eu acho que eu tenho que ficar mais ligado com isso daí É que a maioria do pessoal que usa o teleporte Pelo menos contra mim Eles usam o grab, né? É, então Já vai direto no grab, né? Aí, cara, a mania tem que descer e abaixar sem defesa, né? Boa conversão do gafanhoto, mas... Né, a gente já gastou duas barras E aí Entrou um Neutron Fez o bom Hum... All grab All grab Tava na cara que ia vir um grab Ah... Mas, mesmo assim... Deu os poucos, né? Ele levou E ele já todo tá no canto, hein? Mas tá com duas barras, né? Vixi, agora eu posso sair Olha o dive noia Olha a spin noia Olha a spin noia Olha o backup maldito Por aqui ele precisa de armor Sendo que esse spin já corta Sem necessidade de armor Ótimo spin agora do Laos Foi bufada Foi muito bufada, né? Dá um botão violento agora Dois cem barras agora Mas... Conseguiu converter no Trance Mais um mix up Achei eu vim grab, hein? Não veio grab Hum... Se eu converto ali eu sei Não converteu Nerg abusando os teleport Uhum Ah... Eu dei tech ali, cara Não saiu Achei porque eu apertei quadrado A gente pessoal até o outro detama Olha o teleport Sabia de um teleport Opa... Ai... Ai meu Deus Vai vir um grab, hein? Ótimo! Overhead do jovem gafanhoto E... Leva mais uma Eu tô fazendo uns mix up de bom ali 3 a 0 feminino? 3 a 0 feminino, gato Olha... Muito bem Vitor mostrando que o Shinnok não morreu, hein? Apesar de ter tomado um nerf violento no Trance Ele ganhou umas melhorias Cara, eu confesso pra você que... Nos normais dele Eu confesso pra você que esse... Esse nerf do Shinnok que ele levou me desanimou bastante de jogar com ele Mas ele tá bom ainda Eu não... Eu não... Além dele ainda tá bom Eu não tenho mais vontade de jogar com outro personagem Tá, ele ganhou um boneco que tem safe agora, né cara? Você não precisa usar barra pra ficar safe agora, né? Isso que é o bom dele agora Olha... Olha... Pra vir um smoke do nerf, hein? Olha... Eu sabia que isso ia acontecer Eu dei uma treinadinha contra o smoke Só que é bem difícil você combar com... Smoke é chato É... Combar... Além do boneco ser chato É difícil você combar... Com a... Com o poder dele Com a smoke bomb, é É... É... Vamos ver... Já começa com a iniciativa Jumping Punch Mas não converteu Defendeu... Puniu o overhead ali muito bem Puniu o overhead Tem gente que não pune esse overhead Tem gente que não pune Com alguns bonecos que é chato de punir Com alguns bonecos que é chato de punir Desertou o lobo Converteu Mas já veio logo o breaker Nossa... Acredito que eu tomo isso Tem esse golpe noia Que ele não defendeu É o overhead Ih, vai doer, hein? Vixe, o ifo Converteu Lá vem o mix-up Bora mix-up Hum... Prefiro dar o hard knockdown E veio o D2 noia do Hellboy, hein? Esse D2 noia do Hellboy, hein? Esse D2 noia do Hellboy tá... Frequente aí nessa... Nesse cacauro de hoje, hein? Uhum Ih, tá... Se o Hellboy tiver assistindo Ele tá muito orgulhoso Discípulos do Hellboy, hein? Boa pressão com o teleporte Olha... O teleporte do Smoke Corto Do... Do... Vai doer, velhinho Já quebrou já no... Como do... Gafanhoto ali Tentando um zonezinho embaixo Puniu de novo Boa punição Forçou o breaker do gafanhoto E... Não puniu Gafanhoto abusando desse... Overhead aí Sem medo de ser feliz Então... É porque o pessoal não espera muito, né? Eles esperam mais no low Só que como ele é lento Dá pra ver... Tá na hora de você mudar um pouquinho É... Eu também acho Boa conversão Lá vem o mix-up no canto Olha que combo bonitinho Qual vai ser o mix-up? Acho que vai ser um... Uh... Com o low ele defendeu, hein? Boa! Pega ele Pega ele Pega ele com um agarão Seguiu muito rápido Acho que vai agarrar de novo, hein? Ah, já era, morreu Olha isso! Será? Ó, qual vai ser? Ah, não acredito, cara Podia ter dado um greve ali Mas... Boa Deveria Boa do nerd ali, hein? 3-1 Ristoffen Se Ristoffen vacilou nessa daí Tá bom, hein? Tava assilão esse moleque Vai continuar? Continua aqui, jovem Então, vamos ver o que o Ristoffen vai fazer aí, né? Tem que ver ali O que o Ristoffen vai fazer? O que será? Eu acho que ele vai manter por enquanto, né? Vai manter, né? Trocar só porque perdeu um? Não Depois eles metem um counterpeak maroto aí Tem que se desligar só nesses overhead aí que tá sendo punido, né? Fazer mais do que sabe com o greve aí E com o low Vou ficar mais desligado nele Eu vou começar a usar mais espaçonhido também Olha, o Lippe tá pedindo Sector, viu, jovem? Cara, o Lippe é fã do meu Sector, velho Boa conversão do nerd Lá vem o Mixup, qual que será? Não vai ter nenhum, porque preferiu fazer o Ristoffen Mesmo assim, dropou Off um teleporte Defender o low Vai vir o 3 em 100 Contigo converter o Ristoffen e Axe Agora o Mixup Qual vai ser o Mixup? Capinha Cadê um Stagger Stagger de novo Vou perceber porque sem querer, hein? Nerd converter mais uma vez Mixup Olha tá! Tá vivendo bem o jovem Bom low Vai converter no Trance Olha esse combo é bonito, hein? Qual vai ser? O Mixup Oh! Deu um tech Bela tech, cara Nossa! Tá dando uma de nerd mesmo, hein? Tá defendendo tudo ele Safe Nossa! Nossa! Que leitura, hein? Que leitura Meu Deus Que leitura Que leitura Nem vou falar que foi cagada, mas foi uma boa leitura Que leitura Que leitura Que leitura Tem um droppou ali, mano? Que isso, cara? Boa saída do nerd Vai vir Mixup no canto Qual que ele vai ser Ah! Eu só vi o jogo Eu revisei Eu puni ali? Ele não expou o segundo hit Por isso que eu puni Hum! Agora foi o hit, hein? Hum! Hum! Voltou pro canto agora O Hit Top Esse fade away do smoke É muito chato, cara Mais um Mixup Qual vai ser? Flow Pressionando no canto Pega Mais uma pressão O Hit Top Deu um overhead no vento ali Não sei quem ele queria pegar Pula não, filho Pula não Pula não Pula não E... Fecha Jovem Gapanhoto Fecha 4x1 Jovem Gapanhoto Fecha 4x1 4x1 feminino, hein? Esse time feminino aí Esse time feminino aí Gapanhoto mostrando que o Shinnok tá vivo ainda, hein? É, pô Shinnok aí tá firme e forte Será que ele vai trocar? Nossa, o Borite é barbado, hein? Olha, ele joga que Borite Lembrando que um ótimo jogador Porque esse char chato é o Marcos VSM Não, cara Jogador bom de Borite Inclusive nessa variação É o Star, cara Nossa, eu nunca vi um Borite mais bonito Ah, e Star também, realmente Nossa, não existe, cara Não existe O Marcos joga na do pauzinho, né? Uhum Mas com a pressão do D4 O Marcos joga na do pauzinho A do Star joga na do fogo também Nossa, e é o menor que eu já vi, cara Sem dúvida Não é puxando o saco assim Porque é do meu clã Essas coisas não Mas, putz, moleque joga, velho Não puniu o Nerd O Dranky na defesa Totalmente punível Mas conseguiu dar um hard knock Já no canto e... Vem um mix-up Vixi, agora é o que que sai que eu trago mix-up Conseguiu? Conseguiu sair com o teleporte Deu uma pressionada no canto Deu uma pressionada no canto Caralho, tá abalado E agora... Eu acho que o gafanhoto tá abalado O Nerd tá pressionando agora com um pedinho de leve E... Vai fechar agora com um chip, hein? Olha... Eu morro, mas... Eu morro, mas vim pro canto Conseguiu sair com um grab ali Vai dar wake-up, vai dar wake-up Vai dar wake-up, eu falei Olha... Meu Deus... Você quase não expô esse Aron do... Nossa senhora Por que que o Nerd tá usando essas barras pra tirar... Isso aí do... Olha... Três barras do vento Três Aron do vento Foi pego pelo... Neutral jump punch Ó, vai ser mic-tap Queriu... Dar um chipzinho ali no canto E... Foi jogada pro punch Garantido Vixe, agora eu vou sofrer E... Set-tapzinho no peito, mas... Conseguiu sair com o Armor E... Vai doer agora, hein? Olha isso como Ah, eu errei, cara Vou querer fazer... Ah, que triste, cara Vou querer enfeitar Vai matar meu chip agora Ih Não acredito que pegou Olha... Eu não acredito Olha esse comeback, galera Meu Deus... Cara, pra mim já tinha sumido aquela merda, vai Mano, vacilou agora, hein, jovem Bela jogada do Nerd 4x2 Vitor Vugo Jovem Cafanhoto Vugo... TS Vugo TS Vugo Vitor Macedo Like a Puta, né? Vugo... Vugo 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 Ficar no Shinnok Vugo Vugo ��고 a escolha do... Do Nerd Shinnok princípio ganha condim 4x2 Demorou, 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 demorou. 4 a 2 ser menino. Você tá tirando Itadashi. Eu, jamais. Vamos lá. Caramba, ele começou a na barra, maroto ali. Acertou o Jumping Panta, peidinho, levou pro camp, ó. Esse golpe aí dá dano, hein. Nossa, velho. Ixi, vai vim Florida, hein? Vai vim Florida, vai vim. Só serviu pra gastar barra. Ah, eu... Nossa, olha. Ótimo Borai do Neryd, hein? Sim, sim. Vamos ver se o Jovem vai dar uma resposta agora, a altura. Boa. Ah, eu dropei. Vamos ver agora se ele é certo, hein? Acho que agora é certo. Ah, vou. Trance, qual vai ser no WhatsApp? Grab. 16% Aquele grabzinho de leves, pra deixar assustado. Vem outro grab. Mais um grab. Aqui ela falando que... Será que vem outro? Será que vem outro? Será que vem outro? Será que vem outro? Ah, já leu, já leu. E vem outro grab. Imagina que ia vir um grab e já... Será que vai vir outro grab agora? Ah, agora não, né? Boa. Fechei com o doido médio e o... E a um brada. Ai, quase que o combo com o... Com o próprio peito dele. Meu Deus, no último round. Eu tô subando. Ótimo dano, 34%. Saiu do canto. Saiu do canto. O jogo tem que ter cuidado agora, hein? Sim. Bom low. Vou aproveitar do zoning agora. Ainda mais que ele tá com uma barra. Nossa! Esse jump em pança é um problema. Você vai seco pra dar um D2 e acaba tomando. Full combo. Uou, bom overhead, mas ele dropou. Não puniu o nerd, vai ser punido por ter feito um jump em ali. Ah, vou mandar pra zoning agora, né? Será que vai fazer backup com o barra? Eu acho que sim, hein? Olha, respeitou. Ah, ele deu um delayzinho. Hum... Olha! Bom armor ali no desespero e acertou. Concluiu. 5x2, joga um capanhoto. E aí, Taz? Você que tá avaliando aí junto comigo, o que você acha das mechas? Você acha que tá bonitinha? Tá disputado? Tá legal, cara. O nerd tá jogando muito bem. Mostrou um ótimo boraesô aí. E o seu sinal é que tá bem forte. Você acha que minha narração tá acompanhando o ritmo? Tá legal. Você tá narrando e jogando, velho. Narrando e jogando, jogando e narrando. Quem diria. É, o Neo não é o único mito aí, não. É, verdade. Vi roubar o trono dele de mito. Aí começa um ofensivo nerd. Meteu um ar no Illinois. Mas o jovem não puniu também. Acertou um hard knockdown. Tentou um overhead. Acertou o neutro. E vai vir trem, gente. Agora vou mandar pra longe. Agora vou deixar longe. Nada. Vai ficar longe. Vai ficar no zone. Vai dar uma zoneada agora. Já vim um greve, hein. Cheiro de greve. Jump infanto. D2 não tira, já vim pança. Você tá com vim agora no canto? Ah, eu sabia que isso aconteceu. Nossa, o Nelic jogou pro canto e deu um greve. Só acho que pegou. É, um pôr no cara do outro e deu um D2 na lata, ó. Uou! Nossa! Que x-ray do jovem gafanhão! Foi um hit agora, hein. Foi um armor de 3x. Cara, é quantos hits o armor desse x-ray? Todos. Eu aguento todos hits. Sério? Sim, x-ray aguenta tudo. Eu achava que tinha como quebrar. Deixa eu fazer um pouquinho de barra aqui, né. Vai ficar certo e fazer um pouco de barra. Aproveitando o zone. Mas o Nerd já reverte com um armor. Fazendo a pressão com um teleporte. Olha! Deu um crime da 1. Acertar um anti-air e ver o D2 noia. Do Nerd. Bom hard knockdown. Acertou o Loia e o Trance, hein. Qual vai ser o mix-up, hein. Olha! Bom break do Greg ali. O Nerd tá bem esperto com a tech, né, mano. Tá, jogando bem. Agora mata. Olha! Matou. Quis matar bonitinho ainda, hein. Tem que matar bonitinho, pô. Tem que matar bonitinho. Seja, dois femininos, hein. Seja, dois do time bonito. Jogando muito bem, hein. Representando o Shinnok Team aí. Eu faço parte também. Olha, eu acho que o Nerd vai trocar, hein. Eu também se fosse ele que ele trocaria. Com quem vai? Vai voltar pro main mesmo. Lá o Tempest. Vamos ver se ele consegue arrumar alguma coisa agora, hein. Tá 6x2, né. Na primeira duas partidas com ele e ele não conseguiu nada, né. Vamos ver agora. 6x2? 6x2. Match point pra você. Pode crer. Vamos ver. Ah, cara. Eu não duvido nada do Nerd virar. Ah, bem difícil, hein, cara. Mas nada é bem difícil. Ah, é difícil, mas sem como, pô. Ele joga bem. Caiu o Spark. Dando uma zoneada de leve. O que agora eu confio com ele, porque agora não dá pra abusar muito do zone não, né. Tempest. Tagger low. Defendeu. Boa defesa do Nerd, tá esperto. Ótimo cross. Conseguiu converter, vai duer. Vai levando pro canto. Não conseguiu hard knockdown. Olha, conseguiu converter um cross de novo. E acertou um teleport. E eu abaixando sem defender. Overhead. E dá ele pulo. Nossa, esse... 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 Esse aqui é o Raven Noia. Nossa, conseguiu acertar um spin Noia. Já viu um grab hein. Eu senti uma cheira de grab. Vai doer agora hein. Central mix up já. Central mix up já. Vamos ver. Boa. Nossa! Tô se enrolando lá já. Mat point e gafanhotei, hein. Será que ele vai ficar fechado? Vamos ver. Bom break do Merge Certou um Dive Noia Mas não conseguiu converter o cubo inteiro Certificou com teleporte Hard knockdown, mais um overhead E vai vir trem Agora mix-up Vai vir um overhead agora, hein? Ah, não Hum, só acho que o jogo não foi outro erro ali, hein Agora já mete logo o tempo Para confirmar, né? Hum, é isso Acabou, né? Job em Gafanhoto, fecha FT7 da noite Narrando e jogando, hein? Narrando e jogando e jogando e jogando e narrando É um mito esse garoto, meu Deus É um mito 7x2 Ótima partida Lembrando que o Nerdy também jogou muito bem Conseguiu fazer boas leituras Defendeu muito bem Eita, em relação a essa match aí Qual que é a sua opinião aí? Como que foi? Qual foram os erros dos jogadores? Cara, eu acho que o Nerdy Ele pecou em converter algumas coisas Ele acertou vários, vários, assim Vários starters, né? Mas ele não conseguiu converter, né? E uma coisa que ajudou muito também é que E uma coisa que ajudou muito também é que Tanto com o Glau como O Boratio são matchups que ajudam até o Shinnok, né? Por causa dos golpes e tal Sim, por causa do Vortex que ele tem, né? E lembrando que o Glau não tem mais o O Spin, né? E X, né? Agora você pode pressionar sem medo de ser feliz, né? É E eu não entendi, cara Tipo, o Nerdy ele joga com bastante Personagem, assim Ele pegou com o Jin, assim Que não é um matchup tão bom, assim Contra o... Pro Shinnok, né? Na verdade É um pouco difícil pro Shinnok Só que ele ficou até um pouco surpreso, né? Foi Lau, Borai e Smoke, né? Não sou três Isso Então é isso aí, galera Fechei o FTC7 da noite aí Queria agradecer a todos vocês que estão Online, hein, até essa hora Ouvindo e vendo Com a missão de hoje Bom, eu queria dar boa noite aí pro pessoal Ah, é pro pessoal Terça-feira Vai ter Stream Do KKA Da Steam Não percam Vai ser muito bom Com um patch novo É Com o Netcode novo Vários novos jogadores jogando lá É Isso aí Foi eles aí, jovem? Bom, eu queria dizer aí Boa noite pro pessoal, né? Agradecer Quem tá assistindo aí Eu quero agradecer também Quem vai assistir depois, né? Porque Muita gente não assiste agora, né? Com a nossa Com a nossa narração Lembrando que é a minha primeira vez Que eu tô narrando isso aqui Então, espero que o pessoal tenha gostado, né? Porque Narrar Já é um pouquinho complicado Você Narrar jogando ainda, né? Sim Isso que é salientar, né? E você narrou e jogou ainda, hein? Caramba Você vê, cara Foi Fazendo isso Beleza Então, galera Então, boa noite Ah, e lembrando mais um Que era só dar um oi pra minha namorada Que ela tá aqui Bem nessa stream Só porque eu tô narrando Tá com muita paciência Eu fico com ciúmes Para que eu fico com ciúmes Então, beijão Carolina, meu amor Te amo Te apanhar Muito obrigado aí Pela parceria na narração E ao Ed também Pela oportunidade Demorou É isso aí, galera Beleza? Então Até mais Boa noite E Tchau, já vem Valeu, mano Até mais aí Valeu Tchau, já vem